Ser valente é uma necessidade de sobrevivência nesse mundo. O mundo, na verdade, ele sempre foi doido, sempre foi malucão. A sorte do mundo é o Espírito Santo, é Deus, é a Igreja, é a Israel, que sempre manteve as coisas em boa ordem. Porque senão o mundo se já tinha autodestruído. Aquele é meio... é 8, 80, é 90, é 200. E isso às vezes assusta, porque vemos hoje em dia coisas extremamente loucas. Loucais. Essas coisas loucas parecem que saem de um filme de terror. Mas aqueles que confiam no Senhor devem ter coragem e saber que existe um Deus que não é assim bem como Caim quer, não. Ele é dono de muita coisa, mas não é dono de tudo. E, pastor, o que se deve fazer se os loucos dominam o mundo e armam contra a Igreja, armam contra Deus, o que a gente deve orar é para que eles, os loucos, colham as suas loucuras. Que os corruptos colham a corrupção, que os maus colham a maldade. Esta é a verdadeira oração do cristão. E fazer o seu papel. Qual é o seu papel? Participar, se impor, viver a vida que Deus deu para ele, para ela e aos maus, aos corruptos, que eles herdem. Que eles caiam na cova que eles mesmos cavem. Porque às vezes os maus, eles pensam que são deuses. Porque eles chegam em uma área tão alta que eles acham que são deuses. Mas, infelizmente, não são. Aqui, com meu farinha e feijão, todos nós somos falíveis, pecadores, fracos e mortais. Então, para que o justo viva, ele tem que desejar que o mal colha o mal que ele quer implantar. Que o corrupto colha a corruptividade. Que o mal colha o mal. Assim sendo, você estará protegendo você e a sua família. É a maneira espiritual de você se proteger. Você pode até orar assim, Senhor, quem estiver falando a verdade, que colha a verdade e a força. E quem estiver falando a mentira, que colha a mentira e o escárnio. E assim será. Você fazendo esta oração, você vai estar colocando todas as pessoas que lhe podem fazer mal perante o seu próprio juízo. Você está entendendo? Você pode pensar, né? Só o Greci Capri. O Senhor tem razão. Só Jesus Cristo salva. Mas com toda loucura, Jesus Cristo reina para sempre. Aleluia. Amém. Com toda loucura desse mundo, a gente pensa que é a hora que o mundo vai desmontar todinho. Mas desmonta não. Não vai desmontar e pronto. Porque Cristo está aqui. O que a igreja pode fazer? Se impor. Porque o mundo não gosta quando a igreja se impõe. O mundo acha que a igreja tem que ficar rezando e obedecendo a eles. E a outra parte que você pode fazer é eu desejo que os dominantes, que os reis colham a verdade ou a mentira que eles mesmos plantam. isso vai travar esses caras no mundo espiritual. Pastor, enviou um pix hoje para o Senhor André dos Santos Cordeiro. Obrigado, André. Daqui a pouco eu vou te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado. Então, o que fazer, pastor, perante tanto um diz que é verdade, outro diz que é mentira, outro diz que é o verdadeiro mais do que Deus, outro diz que é... Não, você diz assim, que cada um receba a recompensa agora. Não é lá, não, no céu, não. É agora. Se alguém pretende prejudicar a igreja, que se auto-prejudique. Se alguém faz o mal ao justo, ao pobre, ao pequeno, que colha. E se há alguém que senta num trono ou em tronos e está a serviço do inimigo, que ele abraça e beija na boca do inimigo e fique com ele, vá para o inferno com ele. A gente tem que jogar o mal sobre o mal, porque o mal por si se destrói. O mal por si se destrói. E que Deus tenha misericórdia do pequeno, do fraco, daqueles... Sim, olha, gostei demais. André dos Santos Cordeiro. Isso é auto-sabotagem. Ótimo! Você disse a palavra certa. Ah, fulano é ímpio e fulano quer destruir nós. Então, você ora a Deus assim, Senhor, que eles se auto-sabotem. Que eles façam como os amalequitas, se auto-destruam. Lembra, não é? Daqueles 120 milhões que vieram contra Israel, eles se auto-sabotaram. Eles se estranharam. Então, a palavra certa é essa. André, ele deu a palavra certa. Que o mal se auto-sabote. Que eles se comam, se destruam. E aquele que quer falsificar, que seja falsificado. Que os seus planos dêem errado. Não adianta se assustar. É orar. Você acredita no poder da oração? acredita? Ah, pastor, estou sendo dominado por pessoas tão maus. Então, que o mal caia sobre eles que são maus. Vamos beber uma aguinha? Bora? Nada melhor que uma aguinha, não é, meu amor? Agora eu vou me concentrar no universo, tá? Eu vou fazer força para o universo responder. Ah, o universo respondeu. Aqui, meus amores. Então, pastor, desejar o mal, você não vai desejar o mal. você vai desejar que eles colham o que eles estão plantando. A não ser que você diga, tá bom, que Deus abençoe eles para eles me lascarem. Tá? É. Tá certo ou tá errado? Deus abençoe esses cabras para eles me ferrarem. Não, não é assim não, menino. A guerra que nós podemos fazer espiritual é esta. mas pastor, mas pastor, fulano é um verdadeiro lobo querendo cuidar do galinheiro. E é, é, que Deus faça esses lobos se morderem, se devorarem, que eles colham o mal que eles mesmos têm no coração. Né? Entendeu? como aqueles 120 mil homens, né? Que Gideão enfrentou, né? É, que cada um receba do mesmo que oferece. Amém. Ana Maria. Eu acho que esse é o papel da igreja. A igreja, ela tem que se impor também. Nós estamos num momento hoje que a igreja católica, evangélica, cristã, espírita, ela tem que dizer, ei, né? Nós somos igreja. Cada pessoa tem seus direitos, cada grupo tem seu direito, a roda grande entrando na pequena, a pequena entrando na grande. É uma confusão danada, mas nós também estamos aqui, velho. Se fulaninho do grupo X tem direito, se crâninho do grupo Y não tem direito, eu sou igreja e tenho direito também. Né? Aí vem o lobão, né? O lobão, é, eu sou legal. E aí começa, E pedir a Deus muita sabedoria, discernimento de espírito, né? O Brasil é um país abençoado, você é abençoada. Não deixe, não perca a sua paz por nada. Existe Deus. Tudo está na mão de Deus. Agora, o nosso papel é, Senhor, que esses lobos sejam arrancados seus dentes e que eles encontram outros lobos para morder eles mesmo. Se percam, né? Na vida. Que eles se auto-sabotem. É, é isso aí, pronto. Se eles forem verdadeiros, que eles cresçam, apareçam em um. Mas se eles forem falsos, que a própria falsidade deles o destrua. e o servo de Deus sobreviva. Tá? Então, coragem é a... é o sentimento que temos que ter nesses dias. Coragem para dizer a verdade, coragem para viver a nossa verdade, coragem para ver o mundo e não se perturbar. Né? Então, coragem. Coragem, meu irmão, coragem. Não se importa que Jesus também chorou. Teve coragem e foi vencedor. nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Meu irmão, você vencerá. Então, é... Existem muitas técnicas, né? Assustar, tal, mas nós permanecemos firmes. Porque nós temos Deus. Deus é grande. E ele seja forte. Não se assuste com o mundo, não. O mundo sempre foi mundo e sempre será até o final. Tá? O mundo é sempre exagerado, pende para um lado, pende para outro. Né? É... O mundo é assim. Ele mata por amor. Ele diz, não, eu te amo. Engola um camelo, se engasga com mosquito. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O mundo sempre foi desse jeito. Né? Então, mas tenha coragem. Coragem. Você vencerá. Você vencerá. Com Cristo, iremos vencer sim.